Olá, está entrando no ar o Feminíssima Beleza e Saúde. Hoje, nós temos assuntos muito legais que você não pode perder. Para de Gilson Folares, visagismo beleza, esse lugar que eu amo de paixão. Minha segunda casa, acho que eu posso chamar assim, não é? Segunda casa de muita gente, não é? E é impressionante, gente, desde que o Gilson abriu aqui o salão, como as suas clientes vieram todas, não é? Exatamente, graças a Deus. Elas te acompanham hoje, porra, tá? Me acompanham inteiro, porque o meu salão é toda dele. E hoje que eu tenho o meu mais amigo, graças a Deus. Mas com certeza, porque esse salão é maravilhoso, esse salão deixa a gente extremamente à vontade e a gente sai feliz daqui, sempre, com os timores em cima. Isso é importante, né, cara? Trabalho técnico bem feito e o bom entendimento. É isso aí. Isso é fundamental. Ó, tudo nas mãos do nosso visagista, aqui, o Gilson Folares. E hoje a nossa modelo voltou! Complementando, né, Lívia? Complementando o nosso novo visual. A Lívia se encorajou, cortou um cabelo mais curto. E agora a gente fez um complemento na cor, né, que ela não soltou uma iluminada. Uma pequena iluminada sutil, assim, só para dar um efeito mais alegre. Agora vem que eu ia aumentar que ela coloriza, assim, porque ela é moreninha, mas ela já é um... precisou, rezou, ela não me deixou, mas ela é... Diz uma coisa, Lívia, como é que foi o cabelo novo? Como é que foi a experiência? Fantástico. É? Fantástico, fácil de arrumar, de manhã, me deu mais praticidade, estava falando outro dia sobre conseguir ter dias melhores, mais tempo, mais tempo. Isso é importante no Lívia, é essa? Deu saudade do cabelão? Hum, não. Só um pouquinho, talvez. Só um pouquinho, eu ainda estou aí, apaixonado. Deve ser de novo, muda o visual do cabelo. O bom disso é, o bom do cabelo é que o cabelo tem o poder de crescer, né? Então pode mudar, um ano está de um jeito, um ano está de outro. Não é bom que a gente se vê, eu sou a mesma. E eu acho que tão bom a gente se ver diferente, não é? Eu acho que isso é muito bom. Tem as faces, né? É, porque a gente tem momentos na vida da gente que a gente está mais surta, tem o mundo que a gente está mais longa. Está mais lisa, está mais presa. Eu mesma tinha uma época que eu achava que eu nunca ia conseguir me livrar do cabelo longo. Cabelo longo, eu achei que eu não... E hoje eu não colocaria ele nesse cabelo. Porque a gente tem mil possibilidades. São as faces da vida também. Lívia, sempre foi dada mudanças ou não? Sim, sim. É? Tanto em cor, quanto em corte. Em cor não, corte sim. Mais em corte, né? Mais em corte, cor é uma revetinha mudada. Eu sou mais profissional, isso mais eu adorei. Muito bom, muito bom. E daí tem mais alguma mudança programada nesse cabelo? Por enquanto. Por enquanto. Não. Até daqui a pouco ela me liga disso, quero mudar. Quero caspar. Não muda. É, agora tá na hora de curtir bastante, né? Vem chegando em primavera, verão, acho que esse cabelo que deixa os ombros de fora, né? Exato, fica mais temido no outro, né? Muitas vezes ele fica mais sensual até do cabelo com o lombo, não é? E esse corte é um corte também que se ela resolver deixar ele crescer, não quiser mais estar curto, ele vai crescendo também com o estilo do corte. Já tá preparado pra isso, então fica fácil também. Quer fazer também a sua mudança? Se encoraje, vem, afinal, a vida é muito curta pra gente viver muito... A gente tem que aproveitar. É, e a mudança, ela é tão boa, ela renova a gente, não é? A gente dá aquela refaginada, é muito bom. Faz bem com o ego, faz muita desestima, isso é bom. Parece um recomeço, não é? Isso aí. Lívia ficou linda, mais linda ainda do que ela já é, né? É, e a gente quer convidar você pra fazer uma transformação com o nosso visagista Gilson Colares, o Gilson que faz muita responsabilidade, que não tá loucura na cabeça da gente, não é? É, e que além, claro, do trabalho de visagismo, tem uma equipe completa aqui no Gilson Colares, que fica na casa do Estranquilho, número 565, como agora eu decorei, e isso, no estacionamento, manobrista, segurança, uma equipe de profissionais maravilhosa. É uma estética completa pra gente sair daqui com autoestima lá em cima. Hora da nossa nutricionista, a Elisa, e hoje nós vamos falar sobre outubro rosa. Eu acho que é muito apropriado, não é? Nós falaram sobre isso hoje. E como? Não é, Elisa? Sim, Carmen, lamentavelmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de novos casos de câncer no mundo todo estão sendo esperados para 2018, e 9 milhões de óbitos devido ao câncer. Que horror, né? E isso se deve ao quê? Tu imagina? Maus hábitos. Exatamente. Alimentários. 90% é maus hábitos alimentares, 5% fica com a parte genética, né, e 5%, a parte genética a gente diz de editariedade, passando de pai pra filho, e 5% é a parte imunológica, mas 90% é alimentar. E dentre essa alimentação não saudável, está grande parte alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcar, e entre eles eu escolhi o refrigerante pra falar um pouquinho... de cheiro pra mim. Porque eu sou um refrigerante. Pois então, eu acredito que depois que eu vou falar, não sei se vai conseguir tomar mais... Será? Será? Então vamos lá. Pronta? Pronta. Então, apesar de ser um assunto extremamente sério, é uma grande quantidade de pessoas que consomem frequentemente o refrigerante. E, pasme, nós tivemos um dado que o Brasil tem 9 vezes mais corante do que o Estado dos Estados Unidos, a Califórnia. Sério? Como que é permitido isso? Mas não existe um padrão? A nossa legislação é falha. Segundo o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, eles informaram e fizeram essa pesquisa em relação aos corantes que tem no refrigerante. Foi alertado, foi indagado as empresas de refrigerante, em específico a UMA, e alertado a Anvisa que como que produtos sendo considerados cancerígenos estão sendo colocados no refrigerante. E como a nossa legislação, ela é falha, as empresas não querem colocar o dado correto de quanto tóxico é pra nós. Outra grande coisa importante é, no refrigerante nós temos os nitratos, que no nosso organismo vira nitritos, e eles são compostos químicos que se transformam em cancerígenos. Esse é o pior motivo do refrigerante. Não, agora que me desanimou. Além disso, do corante, de ter produto químico que é o nitrito junto, nós temos o açúcar. O açúcar é o que alimenta o câncer. O que mais alimenta, o câncer precisa de toda a comida é o açúcar, basicamente. E como se tu dissesse assim, e o zero, não tem problema? Tem. Porque além disso, nós temos o pH. O pH do nosso organismo, ele tá entre 7.3 e 7.4. O do refrigerante é 2.5. Numa escala, o zero é o mais ácido, o 7 é neutro e o alcalino é o 14. Olha, 2.5, Carmen. É muito ácido. Os alimentos mais ácidos, eles causam inflamação e doenças no nosso organismo, porque eles acidificam o nosso sangue. Agora, dia 1º de 10 de 2018, semana passada, foi dado o prêmio Nobel de Medicina pro pai da imunoterapia do câncer. E o que que significa? Eles descobriram, esses cientistas descobriram, que tem uma proteína ligada à célula do sistema imune, que ela tava bloqueando todo o sistema imune, e com isso ela não conseguia atacar diretamente a célula do câncer. E desbloqueando essa célula, a nossa imunidade consegue, a nossa célula consegue atacar diretamente o câncer. Ou seja, é um novo marco. Claro. E isso é extremamente importante, porque agora o que que eles estão, vai ser exposto? O nosso organismo tem que estar com a imunidade extremamente alta. Todo paciente oncológico precisa estar com alimentação em dia. Inclusive tem uma pesquisa que foi feita em 2017, um estudo, oleaginosas. Quem que não gosta de castanha, de avelã, de amêndoa, 15 gramas, que é uma colherzinha de sopa, seis vezes na semana aumenta em 12% a taxa de, digamos, não é sobrevivência, né? Mas aumenta a expectativa de vida pra pacientes oncológicos. Gente, vocês querem mais informações sobre esse assunto que é tão apaixonante? Só ligar pra ela, a nossa nutricionista, que tá aqui toda semana e que sabe muito sobre o assunto. E eu acho que essa questão da prevenção, ela é mais importante ainda, não é? Super importante. Mas pra quem já tá nesse tratamento oncológico, é vital a alimentação. Precisa ter um tratamento nutricional e eu costumo dizer, né? Inclusive a minha mãe já tá há anos lutando contra o câncer, mas uma amiga minha acabou de descobrir com a minha idade que tá com câncer de mama. Mas eu tenho certeza que com a alimentação a gente vai conseguir, sim, modificar e logo elas estarão super bem de novo. É isso aí, gente. Semana que vem nós temos mais Elisa aqui no nosso programa. Direto da Mesoclínica, eu estou aqui com o doutor Tadeu Martins e hoje nós vamos falar sobre modulação hormonal. Doutor, um breve resumo. O que é a modulação hormonal? O hormônio é uma substância produzida nas glândulas endócrinas e que são largadas diretamente pelo organismo na circulação e procuram as células pra levar uma mensagem. Então o hormônio é um mensageiro no celular. Ele leva a mensagem pra dizer o que essa célula tem que fazer. Nós, ao longo da vida, perdemos nossos hormônios. Isso pode começar numa idade menor ou numa idade mais avançada através das pausas hormonais. A pausa mais conhecida é a menopausa. Onde a mulher, e que ocorre na mulher, onde a mulher perde a produção hormonal, os seus principais hormônios, o principal hormônio feminino, que é o estrógeno, deixa de ser produzido. Sim. O homem, na andropausa, perde a testosterona, que é o principal hormônio. E a andropausa passa meio batido, não é? A andropausa não é abrupto como na menopausa. Na menopausa, da noite pro dia, quase, a mulher para abruptamente de produzir esses hormônios. E começa a passar por um problema, aliás, por vários problemas. Esses problemas são depressão, ansiedade, eu vou deixar o calorão pro fim, né? Depressão, ansiedade, perda da lubrificação vaginal, perda da libido, perda da confiança, as mulheres se tornam. Claro que esses sintomas não acontecem todos na mesma pessoa, porque aí seria insuportável. Muito raro alguém que tenha 5, 6 sintomas desses. E esses sintomas vêm acompanhados de um declínio da aparência física do... porque o cabelo estraga, a pele estraga, isso acontece como na menopausa. É muito comum a gente ouvir falar, não é? que tem mulheres que de uma hora pra outra parece que elas envelheceram muito. Exatamente. Então, eu diria assim, que mais da metade das depressões que acontecem no pós-menopausa são produzidos pelo déficit hormonal. E todos eles são precedidos, muitas vezes precedidos, em quase todos os casos, de um sintoma que é o que traz as mulheres ao consultório, que é o fogacho, aquele calorão insuportável que acontece... Nesse caso, ela já está com deficiência de hormônio. Normalmente, a deficiência começa antes da parada, porque tem toda... às vezes, um clima térreo, que é aquilo que antecede uma menopausa, dura 20 anos. Sorte dessas mulheres que têm o calorão, porque eu vejo o seguinte, algumas que até chegam aqui ou que não querem chegar no consultório, eu não tenho calorão, eu passei a minha menopausa, não teve consequência, porque eu não tive o calorão. Como se isso fosse a coisa mais importante. Isso é o sintoma mais importante. Mas as perdas mais importantes acontecem em todas. Toda mulher que entra na menopausa vai ficar com secura vaginal, com secura da pele, com secura nos olhos, com secura na boca. Por quê? Porque perdeu parte das secreções. Sim, o calorão eu acho que é aquela coisa mais visível. E no consultório a gente explica que o fogacho a gente tem que debelar, mas que o mais importante é impedir que os estragos produzidos pelo déficit hormonal aconteçam. Inclusive o câncer. Claro. Aí tu vai me dizer, mas como? Mas a modulação hormonal, os hormônios, não são os que provocam o câncer? Se a gente olhar para as estatísticas, a gente vê que isso é uma falácia, uma coisa que é dita da boca para fora. Porque se tem mais câncer, tu não é médico, não é da área médica, mas eu te pergunto, se tem mais câncer, não é que só depois da menopausa. As pessoas mais velhas, certamente, e vão dizer, ah, porque é mais velha, não, é porque está há mais tempo na menopausa. Porque quando se repõe os hormônios da menopausa, nós retardamos ou diminuímos o aparecimento praticamente de todos os tipos de câncer. Nós estamos mantendo a rigidez, a saúde de todas as células. Porque o hormônio serve para manter a saúde de todas as células. Em resumo, todos os homens e mulheres que entram nesse período da andropausa e da menopausa devem fazer modulação hormonal. Devem fazer. Sem exceção. Ah, sem exceção. Claro que tem alguns, se alguém está com uma doença crônica que... Sim, não, estou falando de pessoas saudáveis. Não, pessoas saudáveis ou quase saudáveis. Tem que fazer para se manter saudável. Tem que fazer para se manter saudável. E felizes, não é? Exatamente. A felicidade também depende dos hormônios que se tem. Se a gente olhar nas casas antigas, aquele quadrinho que tem um vovô e uma vovó, o bisavô e a bisavó, eles têm um olhar triste. É. Por quê? Porque eles perderam os seus hormônios. Eles estão tristes, não é? Então nós queremos convidá-los. Você está na menopausa ou o seu marido está na andropausa, faça uma consulta. Para fazer uma modulação hormonal, não é? Para levar a vida muito mais leve, não é, doutor? Com certeza. Estamos aqui, então, com o doutor Tadeu Martins, direto da Mesoclinica. A Mesoclinica que fica na Américo Vespúcio, número 27. sinal da Mãe 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 Muita. Até a próxima! Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança. Eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Ciência Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. «Le tante domande que vivono em mim. Ritorno aos dias passados tra os campos que ontem proteggam esta minha vida. Mas sem explicar porquê So at my show on Monday I was hoping someday You'd be on your way to better things Paper jeans, honey So now you pull your heart out You're telling me you're far out Not about to lie down for your clothes It's not about your makeup Or how you try to shape her To these types of paper jeans I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything Magic is in the air There ain't no science here So come get your... Hora de look estética aqui no programa E hoje eu e a Luana estamos com a Carla e a Lisa Pra falar de cabelo, não é, Luana? Claro que a look estética tem muitos outros serviços Que são cílios, desenho de sobrancelhas Podologia Podologia Tudo aquilo que a gente ama, não é? Tudo ligado à estética Pois é, mas a gente quer tirar algumas dúvidas hoje Sobre mega hair Que foi o que nós falamos na semana passada E as gurias, ó, são craques Uma complementa o trabalho da outra A Lisa faz toda a parte da colocação E a Carla toda a parte da coloração E corte se precisar E finalização Finalização, não é? Me diga uma coisa, Brisa Qual é o critério que vocês usam Na hora de escolher o cabelo ideal pra cliente? Porque pra ficar... Dá aquele aspecto natural Que elas conseguem tão bem Vocês não têm noção Sim Primeiramente a gente marca uma avaliação O cabelo tem que ser de acordo O mega hair tem que ser de acordo Com o cabelo da cliente, né? Até pra não prejudicar o cabelo dela Então vocês procuram sempre assim A mesma textura de cabelo Que a cliente já tem Pra ficar bem natural também, não é, Gurias? Se o cabelo for fininho, liso O mega hair tem que ser fininho, liso E qual é o método que vocês usam? A gente tem a queratina Que são tufinhos, mexinhas bem fininhas Que são colocadas a um centímetro da raiz Que não danifica o cabelo E esse é o diferencial de vocês, não é, Gurias? Isso, e essa é a técnica mais procurada Porque ela fica bem mais natural Bem fininha, não é? Bem fininha, fica bem fininha Porque tem pessoas que querem economizar O tempo de trabalho E vão ali fazer aqueles tufos grandes Que aparecem na hora de puxar o rabo E fica horrível, gente Além de quebrar o cabelo da cliente E dar aquela dor de cabeça Que fica uma semana que não passa De tão pesado que fica o tufo E os nossos são micro-tufos, né? Eu digo Porque tu passa a mão, é imperceptivo Tu nem percebe É imperceptível que tu tá usando o Mega Hair É, aqui no programa A gente sempre gosta de mostrar Empresas que têm um diferencial E as meninas fazem esse trabalho conjunto De Mega Hair E o grande diferencial delas é esse É fazer um trabalho assim, ó Que fica imperceptível A queratina, não é, Gurias? Mas também temos a faixa, né? A faixa é... Pra quem não gosta de fazer com queratina Que é uma coisa mais rápida Temos a faixa Que também ele disfarça bastante o cabelo Ele anda também super bem, entendeu? Eu quero mostrar pra vocês uma faixa, ó Essa faixa aqui Ela ainda não tá finalizada Mas só pra vocês verem como é que é, ó Depois ela tem um crochê, não é, Gurias? A montagem A montagem da faixa, né? Ah Pra ficar... É medido os centímetros, né? E nem todas as lentes Nem a cabeça do mesmo tamanho Então umas faixas tem que vir mais pra frente Outras mais atrás Então a gente mede Tudo isso na avaliação A gente... Tá E a faixa que é costurada Ela é costurada Ela é feita um ponto Um ponto não americano Tá E essa faixa Ela tem que fazer manutenção De quanto em quanto tempo? De 30 a 40 dias De 30 a 40 dias Conforme o crescimento do cabelo, né? Não, perfeito Então, às vezes a gente pergunta Tá, mas onde é que eu vou ir? É bom sempre ter uma indicação De pessoas que fazem Que tem uma super experiência no assunto E a Luana tá se preocupando Em trazer profissionais de primeira linha Não é, Luana? Que tem uma estética E que fazem um trabalho maravilhoso Que tem uma super, super experiência mesmo E que vão fazer um trabalho quase imperceptível Lembrando que o mega hair Quando a gente fala A gente sempre pensa No cabelão Não precisa ser só no cabelão Pode ser pra dar volume, não é? Pra dar volume, claro Pra deixar a gente mais... Porque bastante cabelo Mais encopado, né? Além de rejuvenescer, não é? Há muitos fatores também De rejuvenescimento, não é? A Liza, ela tá com algumas próteses, né? Pra quem é... Essas são próteses Isso, essas aqui são prótezinhas A gente faz bastante naquelas senhorinhas Que com o tempo vai perdendo, né? Que vão perdendo É, com a química Ela vai ficando calva, né? Sim E essas próteses são colocadas no toco da cabeça No toco da cabeça Dá pra fazer ela costurada, entrelaçada, né? E também dá pra fazer ela... Colada Colada E também deve ter próteses pra homens Sim Tem, tem pra homens também E vocês atendem o público masculino também, Luiz? Sim, também Homens também Homens também É isso aí, gente Então pensou em mega hair Pensou em look estética Na Carla e na Liza Que fazem um trabalho bárbaro E que ninguém vai perceber Que a gente tá de mega hair É isso aí, Luiz, por hoje? Sim Então nós esperamos todo mundo aqui Vem conhecer Afinal, a gente sabe que estética É muito no boca a boca, não é, gurias? De indicação Porque é como médico, não é? Tu só trocas, tu tem indicação boa E o trabalho das gurias aqui é maravilhoso A look estética foi indicada pra nós Através da Joselaine Bruno Que é a nossa micropigmentadora aqui do programa Já há bastante tempo E a Joselaine, ó Ela é bem exigente Bem exigente do trabalho Então hoje elas estão aqui conosco E na semana que vem A gente vai falar de mais serviços Da look estética Hora de falar de Eudora Hora de falar de beleza Claro, com a Ana Que trouxe novidades pra nós A Eudora tá cheia de novidades Tá Esse sim, 12 Mas que coisa, não é? E eu já tô vendo isso aqui Tô apaixonada por essas esferas Bom, o verão O que é isso? É, o verão chegando Eudora lançou pra pele Dois produtos novos Neo-lipo-redutor Isso é pra celulite, gente Quem não tem celulite É muito difícil Muito difícil Muito encontrar Umas mais, outras menos Ou homens também Mas todo mundo tem Então o que que Eudora fez? Lançou essa linha Neo-lipo-redutor Isso aqui é um esfoliante Que tu pode usar Qual é a indicação de uso? Esfoliar nas áreas Onde tem, sabe aquele aspecto de laranja Ou mesmo que não tá Não esteja com esse aspecto Mas enfim Tem celulite, tem uma gordurinha Esfolia a pele No banho Duas vezes por semana Se achar que ficou muito Duas vezes por semana Ele fica meio sequinho Pele fininha Uma vez por semana Isso durante o banho Tá? Esfoliou Aí vem pra esse gel Daí depois do banho Depois do banho Se secou e tudo Nas áreas onde tu fez a esfoliação Né? Onde tem as marquinhas e tal A gente vem com esse gelzinho E aplica Bota um pouquinho só Porque ele rende horrores Ele dá um efeito geladinho E sempre num movimento De baixo pra cima A favor do retorno venoso A gente costuma dizer, né? O sangue arterial faz assim Ela sabe o que ela tá dizendo Porque ela entendia Retorno venoso quer dizer Pra variz O que é bom? Não é bom a gente levantar as pernas Pra facilitar que o sangue Circule É o mesmo processo A ideia é a mesma Nas áreas onde a gente tem celulite A gente não tem aquela Micro circulação Vamos dizer assim Falta A ideia é estimular Faz um estímulo da circulação E reduzir Esse aspecto Reduzir a celulite Reduzir Fazer desaparecer O aspecto Cáscara de laranja Que isso é outra coisa E aí Pra ajudar a gente Vem isso aqui Este creme Usar De manhã E de noite Se for bem disciplinada Isso aqui quantas vezes? Todos os dias? Usa sempre Esse aqui o creme O gel Todos os dias A esfoliação Uma vez por semana Ou duas Depende de cada um O creme sim O ideal é de manhã e de noite Mas fazendo Uma vez por dia Olha gente Já tá show E é um gelzinho Tu abre Já sai Gente Vem de horrores Aí depois vem com isso aqui Isso aí sempre depois de passar o creme Sempre depois de passar o creme E de preferência acho que de noite Onde a gente tem que dormir Vem aqui Em movimentos circulares Eu tô pegando aqui Que é uma região Que sempre tem É que sempre tem Movimentos circulares Ascendentes Ou seja Que vai facilitar Esse retorno venoso Cuidado pra não fazer muito forte Porque mesmo Tu fazendo suavemente Se ficar vermelho É normal gente Tá completamente normal A ideia é essa mesmo Pra absorver melhor Tá Me diz uma coisa Quanto tempo Existe um tempo Pra tu passar Olha Eu acho que o tempo Que tu percebe Que foi Tu massageou Todas as áreas Tu queria uns Dois a cinco minutos Tá Ótimo Ótimo Eu perguntei Porque isso aí A gente tem tempo De fazer É Ainda mais a noite A noite é o ideal Eu tenho uma cliente Que comprou E ela é super disciplinada Com tudo Ela tá fazendo De manhã e de noite Me ligou Olha Já notei a diferença Mas gente Não existe milagre A diferença A gente vai perceber Mesmo De três a quatro semanas Tu já Ai Tu vai me Claro que Não esfoliar Essa área Usar A gente nota Aqui Isso aqui Ele pode ser usado Nessa região Qualquer região Qualquer região Do corpo Porque tem mulheres Que tem celulite No braço Mas tem aqui É muito frequente Aqui Então pode ser Em qualquer região Do corpo Qualquer região Do corpo Menos Rosto Bom Recapitulando Gente Esfoliar primeiro Duas vezes por semana Ou uma Aí depende Da pele De cada um Claro E depois O gel Redutor Todos os dias Duas vezes por dia De preferência Se não Uma vez a noite Já funciona Já ajuda Agora Esse aparelhinho aqui Ele é fundamental Para que o produto De fato Entregue O que promete Mas é ótimo Para tudo Ai nos costum Uma massagem Olha a gente Tem um valor Que tal gente Esse produtinho Na sua casa Uma super dica De beleza Não é Que a Ana Nos deu hoje Eu estou adorando E o bom É que a Ana Vai Explica Nos ensina A usar Nos ensina A tirar o melhor Proveito Do produto Não é Ana Usar todo o potencial Do produto Porque é isso Que é importante Porque a gente Usando da maneira Certa Daí dar resultado Sim Ligue já Para esse telefone Que está no GC Marque seu horário Ou peça Porque a Ana Manda entregar Também Não é Ana E semana que vem Ó Eudora de novo Aqui conosco Mas ela pode estar Com você Durante a semana Fora da melhor Micropigmentadora Aqui do Rio Grande do Sul Eu estou Eu estou com a Joselaine Bruno Que é minha Micropigmentadora E quando a gente Fala de verdade Não é Jo Sim E isso é super Para mim Assim É muito Uma honra Eu sempre poder Indicar a Jo Para vocês Porque a Jo Faz um trabalho Maravilhoso E a gente Olha gente Está sempre igual Tu toma o banho Quem está acostumado A usar o lapisinho Na sobrancelha Sabe o quanto É chato O quanto é constrangedor Quando tu vai Numa piscina Ou No outro dia Quando tu acordas Sem nada É chato É chato Porque as vezes A gente desenha De um jeito Outro dia Não está tão bem Desenhado Eu Lá na estética Sempre aparece Pessoas Já chegam Com aquele lápis Uma sobrancelha Redonda E uma quadrada Então acontece E é muito chato Mas todo dia Passar lapisinho Eu mesmo tenho Um pouquinho pelo Quando eu fiz A minha sobrancelha Eu fui postergando Para fazer Mas depois que eu fiz Eu disse Gente olha como Eu vendia para os outros E eu usava um lapisinho Porque eu tinha medo De fazer em qualquer lugar Então eu mesma fiz a minha Que está linda Diga-se de passagem Eu mesmo Cuido da minha sobrancelha Então realmente Eu sou prova disso Que é outra coisa Tu já acorda Com o olhar Parece que tu está Indo na festa Maquiada Não É maravilhoso E assim Gente não dói Para quem pergunta A gente não fica Com aquela casca escura Que é o maior medo Da gente Tu sai da micropigmentação Tu fica com aquelas Duas manchas escuras Com a Jo Isso não acontece Porque ela tem Um método diferenciado Ela usa produtos De primeiríssima linha Aliás Jo Eu quero saber Qual é o pigmento Que tu usa Que é tão diferente Porque eu não tinha Nenhum pigmento Que pegava na minha pele E a primeira micropigmentação Que eu fiz Que pegou Foi a da Jo Tu usa algum micropigmento Especial É o pigmento que eu uso Gente é da RB Colors Inclusive compra ali Com a Dermosul Com a Sheila Porque é um pigmento Difícil de achar Dermosul É no centro? O WhatsApp da Sheila Está aqui aparecendo Pode ligar para ela Vou aproveitar Que tu tocou Nesse assunto Para dizer Que ela Está dando 15% de desconto Nos equipamentos De pigmentação De micropigmentação Então liga Gente Que 15% Então há profissionais De plantão Ela me falou Já lá Diz e Josi Vão ter 15% De desconto E ainda ganha Um presente especial Lá da loja Não e além disso A Jo é uma pessoa Extremamente generosa Porque ela divide Isso com a gente Isso é muito bacana Não é Jo? Mas isso é a confiança Que ela tem no trabalho dela Porque o teu método É infalível Não é? Jo me diz uma coisa E o que que Hoje eu vou querer Alguma coisa Para minhas telespectadoras Porque Eu acho que Entradas de verão A gente tem que entrar A primavera já Com a sobrancelinha feita Não é? É verdade O que que a Jo pode dar Para elas? Então assim É um presente Muito especial Tá? Para as 10 primeiras Que ligarem Gente Para as 10 primeiras 100 reais de desconto Tudo isso? 100 reais de desconto Liga lá 100 reais E parcela igual Tá? E vamos fazer a sobrancelha Não tem desculpa gente Vai fazer a sobrancelha Que você só vê Que vai fazer muita diferença Muita diferença A gente nem A gente nem que seja avaliação Porque na avaliação Eu vou desenhar Eu vou pintar Eu vou alinhar Valorizar o máximo O seu olhar E você só vai fazer Se aprovar Se gostar Exatamente E se não gostar Daí não paga nada Não paga nada Com certeza Então ó Agora Liga agora Para ser uma das 10 Né Jo? É verdade Pode ligar Jo mais uma coisinha Eu sei que a A nossa Cosmetóloga A Cris Que a Jo falou Na semana passada Que é quem cuida Da pele da Jo Que vamos combinar Né gente? Tá linda Ela é maravilhosa Ela mandou um presentinho Para as nossas telespectadoras Não é? 10 pillings de diamante 10 pillings de diamante De presente? De presente De presente? É só ligar Só ligar ó Para o número que está aqui Então assim Liga para a Jo Marca micropigmentação Liga correndo Liga para a Cris Que é presente E já ganha Um pillings de diamante Tem melhor não, né? Hoje é dia do presente Dia do presente Dia do cliente atrasado É verdade Gente, então liga agora Não espere nada E pode ligar agora Que é domingo Faça a sua agenda E garante Seu lugar Ó No top 10 Direto da clínica Do Dr. Carlos Cuivin Hoje nós vamos falar Da região do pescoço E do colo Pois é É uma região complicada Não é, doutor? Complicada Mas assim É muito comum Também As pessoas se queixarem Às vezes cuidaram do rosto A vida inteira Tiveram momentos onde Engordaram Momentos onde emagreceu E às vezes a pessoa Tá num processo de Se cuidar Emagrecer Malha Tá com a pele bonita Já fez algum procedimento No rosto Mas elas se questionam Eu tô me sentindo bem Mas se chegar aqui Daqui pra baixo Eu tô achando que a pele Do pescoço tá plástica Sim, porque não tem exercício Não tem Ali é uma região difícil É essa região, né? É uma região que Pequenos tratamentos estéticos São menos comuns Tá? Então assim É uma situação muito comum A pessoa tá com o rosto Ela tá achando que tá Adequado Às vezes já fez um botox Já fez um pranjimento Já fez uma mini plástica Já fez alguma coisa E o pescoço É a parte que ela não tá conseguindo Gostar Tá? Então é muito comum Às vezes a pessoa emagreceu E tinha muita papada A pele caiu Ou às vezes o processo natural De envelhecimento Vai provocando Uma queda Uma flacidez Na região do pescoço E às vezes se combina Com o colo envelhecido Muito só Claro Então toda aquela região Fica chamada noção Às vezes a pessoa Tá bem Vai pra uma festa Tá com um vestido de festa Aparece o colo envelhecido O pescoço também Tá? Essa região Ela pode ser tratada De uma maneira isolada A gente pode tratar Não tratar o rosto Tratar só o pescoço Tá? É comum também Eu quero mexer só No pescoço O resto eu tô achando Que tá legal Então assim Tem vários procedimentos Os mais comuns é Se o problema é mais pele Se faz um documento de pele Parecida com o tratamento De pele de rosto Laser Radiofrequência Laser de CO2 Tem uma série de procedimentos Que vão melhorar A textura da pele E daí a pele fica mais Pode ser tratada no pescoço A pele fica mais tonificada E se pode tratar também A região do colo Onde é comum aparecer manchas E também se faz tratamento da pele Na região do colo Tá? Quando a flacidez Não responde a esse tipo de tratamento Ou quando ela é um pouquinho maior A gente já Antes de tentar qualquer coisa Simplesmente pra tratar a pele A gente vê que a flacidez Ultrapassou esse limite A gente vai ter que De alguma forma Tracionar um pouco A pele do pescoço Tá A gente pode fazer Através De fios de tração Tá? Que faz bastante Você passa Dois fios de cada lado Normalmente É um fiozinho Que corre pro baixo Da pele E vem aqui pra trás Procedimento feito Com o consultório Bem tranquilo E já na hora A pessoa já percebe Não fica inchado Nada Incha muito pouco Tá? Ela nota A tração no começo Ela fica Fica o pescoço bem tracionado Fica com aquela sensação Assim de que tá De que tá enforcado Enforcado Não Não O fio ele é bem suave Ela vai notar Que a pele tá um pouquinho Repuxada por uns Dois, três dias É rapidinho Tá? E depois ela já vai ficar Com o resultado Que dura em torno De dois, três anos Tá? Funciona bem Pra O pescoço que Está levemente flácido Ou uma flacidez Uma hora Onde a pessoa não quer Se meter a uma cirurgia Claro Nessas situações É onde mais se faz Tá? Quando a gente parte Pra tirar um pouco De pele Existem duas plásticas De pescoço Uma mini plástica Feita bem embaixo Do queixo Tá? Onde a gente pode Tratar aquelas duas pregas Que existem aqui E um pouquinho de pele Quando a pele é muito Concentrada na região Embaixo do queixo A gente pode fazer Um procedimento Bem pequeno É uma cicatriz pequenininha Atrás do queixo O que não se vê Tá? Essa é uma mini plástica De pescoço E é um paciente E essa é feita também Essa pode ser feita Com anestesia local também Tá? Em alguns tipos De situações Pode ser feita Tá É muito comum Pra complementar A plástica Que já foram feita E uma situação Que a gente pode fazer Também é Em vez de fazer A plástica do rosto inteiro Fazer uma Um lifting De pescoço Onde a gente Só trata o pescoço Tá? A cicatriz é atrás Da orelha Tá? Fica muito bem Escondidinha Às vezes a gente Precisa entrar um pouquinho Dentro do cabelo Porque a cicatriz Fica dentro do cabelo É um procedimento Que praticamente Fica em cima E a gente vai melhorar Simplesmente o pescoço A melhora chega até A mandíbula E para ali É muito comum A gente normalmente Aspiram Se a pessoa tiver Um pouquinho de gordura Associada A pele fica fininha Ela vai se moldar Ao contorno No próprio pescoço Da paciente E ela vai ganhar de novo Um ângulo novo Para o pescoço A pele mais esticadinha As rugas melhoram E a gente pode depois Complementar com o tratamento De pele também É um procedimento Que está se fazendo Cada vez mais Algumas pessoas Que querem tratar Especificamente Só o pescoço E não querem mexer No resto do rosto Então é uma coisa comum Bem natural E que pode ser feita De maneira independente Perfeito Então a solução A gente tem Para tudo Semana que vem Nós voltamos Com o Dr. Carlos Para vocês A dica de hoje Da fábrica dos óculos São armações De óculos de grau A partir de 159 reais Com preço máximo De 300 reais É isso aí gente Aqui na fábrica dos óculos Nós podemos fazer O nosso óculos Por um preço Muito bacana E óculos super estilosos Então eu separei alguns Só para mostrar para vocês Que a gente pode ter Um óculos super estiloso Com preço muito bom Olhem que lindo Este aqui Em marinho Com vermelho Daí nós temos Este aqui Eu separei alguns modelinhos Que eu me identifico Mas que com certeza Alguma de vocês Também vai se identificar Mas a fábrica dos óculos Tem muitos outros Para essa base de preço Não é? Onde a gente Atende a todos os gostos E todos os estilos Lembrando Que a fábrica dos óculos Também tem óculos Para pessoas Que tem a cabeça maior E que não encontram Um óculos adequado Para o seu tamanho de cabeça Porque realmente gente Tem pessoas Que tem a cabeça maior Homens principalmente E que não encontram o óculos ideal Para o seu tipo de rosto E a fábrica dos óculos Tem Então esses modelinhos Que eu estou provando São óculos A partir de 159 reais Com preço máximo De 300 reais E eles tem muito estilo Vamos combinar Não é? Olhem esse nude aqui Que legal E eu quis finalizar Com um que combina Perfeitamente com a roupa Que eu estou hoje Que é este aqui Ó Lindos não é? A fábrica dos óculos Além de todos esses produtos Trabalha com as melhores marcas Como Escadar Marc Jacobs Max Mara Versace São várias marcas Top Pelo melhor preço Além de tudo A fábrica dos óculos Possui laboratório próprio E conta com a experiência De mais de 30 anos Do professor N Que é referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Vem aqui para a fábrica dos óculos E escolha o óculos ideal para você Pagando muito menos Do que nos outros lugares A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Semana que vem Nós temos mais dicas daqui Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho, respeito e preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 O Centro Odontológico 590 Oi, gente! Tudo bem? Saudade! Eu ando meio sumidinha Mas é pra trazer novidade pra vocês Sejam bem-vindos Hoje a gente tá gravando dentro do Centro de Capacitação De Porto Alegre É o lugar onde eu faço o atendimento direto Pra minhas clientinhas que ficam assistindo E na hora que eu tô no ar dizem Estou te assistindo Adoro esse tipo de retorno E eu tô trazendo novidade pra vocês A Hagi Hara Ela tá se aprofundando muito E nesse segundo semestre Vai ter grandes lançamentos Inclusive do método Pra linha PET Que vai trabalhar com animais De pequena e grande porte Dentro do método Hagi Hara Hoje eu tô trazendo pra vocês Pra gente desmistificar um pouquinho O detox Porque existe um detox iônico Circulando no mercado Que retira metais pesados Do organismo Que faz a troca da cor da água Que a gente não tem muito conhecimento Ainda em cima disso Eu tô trazendo o nosso detox Ele foi criado exclusivamente agora Pra poder potencializar O que já tem sido feito A gente desmistifica então o detox Hoje a gente faz uma reorganização A nível atômico, molecular, celular, mitocondrial Potencializando o que a gente já faz Com o toque bioeletroquântico E vocês já me viram fazer no ar Então eu sempre falo pra minhas clientes Que é o momento que a gente brinca de avatar Em que a energia vai passar pela ponta dos meus dedos E essa energia que eu vou fazer o estímulo Daquela musculatura Que tá ficando com flacidez Aquela bochechinha que cai Então onde tem pitose A gente vai trabalhar diretamente nela Fazendo aquele up Aquele lifting facial Então nós estamos lançando Além da linha que vai ser mostrada no ar A linha ouro pra rejuvenescimento Ela é feita com ouro 24 quinax É uma linha própria pro toque bioeletroquântico Que é aquele que os que já passaram pelas minhas mãos Sabem que é muito gostoso de sentir Geralmente relaxam, acabam dormindo E junto nós potencializamos através dos pés Então vamos tirar aquela ideia do detox iônico Vamos pensar em uma reorganização Que vá fazer síntese de ATP Que vai recrutar todos aqueles neurotransmissores positivos Desde a melatonina, a citocina, a serotonina Então vai gerar uma consequência de uma melhora Tanto mental quanto corporal Então é algo muito prazeroso de sentir Porque é um pouquinho independente Daquele detox que a gente faz Com argiloterapia Eu vou continuar fazendo o normal em vocês Remineralizando todo o corpo Fazendo aquela biocompatibilidade Que a gente é necessário Pra trabalhar com a orto molecular Então eu quero que vocês observem Utilizando o método Hagihara Pra parte terapêutica Nós vamos utilizar até numa intensidade 6 Porque mais que isso Nós vamos gerar um outro tipo de atividade corporal Nós trabalhamos junto com a fototerapia E nisso nós podemos ir alterando as cores Conforme o necessário Que a nossa cliente está exigindo Ou ela tem que acalmar Ou ela tem que se energizar Ou qualquer tipo de necessidade realmente que tenha Dentro da fototerapia Que a gente sabe as cores Aí nisso tudo a gente ensina No centro de capacitação E a gente provoca uma sensação prazerosa Porque a condutividade da água Junto com sais minerais Com oligominerais Junto com argila Conforme o necessário Que o nosso cliente esteja exigindo Naquele momento E na água Ao invés de você sentir De uma forma muito concentrada No pé Tu vai sentir de uma forma muito prazerosa Que vai subindo pela panturrilha Em direção ao joelho Conforme a intensidade que a gente coloca Então assim Enquanto o nosso cliente Está fazendo um tratamento facial Digamos que com o toque bioeletroquântico Deitadinha na maca A gente pode fazer a colocação Da bacia fit therapy E nós vamos potencializar Aquele resultado final Então o medo de todo mundo Nossa É eletricidade dentro da água Vou morrer eletricutada Jamais A sensação prazerosa A desmistificação Da sensibilidade De tu sentir as correntes Através da água Gente É muito gostoso Depois que tu faz Tu não quer parar O Victor está aqui como exemplo Né Com os pezinhos dentro da água Preocupado Porque eu tenho o dedinho nervoso Quem me conhece sabe que eu vou subindo O potenciômetro aqui Mas como a gente quer algo terapêutico Algo relaxante Algo prazeroso Pra centralizar Toda essa parte A nível de mitocôndrias É até a intensidade 6 Exato Se não nós vamos gerar Algum outro tipo Nós podemos usar inclusive Pra fortalecimento muscular Se eu fizer o uso dele Com o RGB Que é a nossa corrente diferenciada O que eu peço É que vocês não percam a oportunidade Realmente De sentir E esse mês de agosto Eu quero fazer uma promoção com vocês Eu fiz aniversário em julho Né Tô mais velha Mais crocante Mas o que eu quero É Pra cada pacote fechado Vocês vão receber Um detox Com o Fit Therapy De cortesia O aniversário é meu Mas quem ganha é vocês Então é só ligar E fazer o imaginamento Que eu vou mostrar pra vocês O que é realmente Trabalhar mente e corpo É muito gostoso Então assim A nível do Fit Therapy Só estou pela ligação de vocês Tá A nível de lançamentos Victor segura pra mim por favor Pode mudar o pontuar Analgesia Nós temos linhas Que estão sendo lançadas Pela Raghara Este por exemplo É um boster É uma linha corporal Ele derrete Gordurinha Eu vou enviar Umas fotos novas A Carmen vai mostrar no programa Pra vocês De antes e depois Dos minhas clientes Gente É linha ouro É linha prata É linha cobre Todo com metais mesmo Com minerais E principalmente com ouro 24 Mas a linha corporal Mas a linha corporal Que está sendo lançada Junto com toda uma linha Complementar De colágeno e nutracêuticos Tá É fenomenal Vocês vão amar Vocês vão estar potencializando O homem quer aquilo que eu faço aqui na maca Com vocês Com manta térmica Com os produtos da Raghara E principalmente com o novo lançamento Este booster Então ele vai Tanto que ele é tão concentrado Que a gente pode diluir em até três vezes E esse produto Vai gerar resultados incríveis Em questão de tônus muscular E redução de medidas Eu vou mostrar Depois o Leonel vai filmar A linha ouro Que é uma linha toda complementar Com moça de limpeza Com esfoliante Ele tem Uma água termal Completamente diferenciada É um soro Com ouro 24 quilates Vitamina C Concentrada Serum concentrado E a máscara de ouro Que realmente Não tem igual Então eu quero gravar Este antes e depois Ao vivo Para que vocês vejam A técnica Assistam o procedimento E vejam o resultado imediato Que vai potencializar Em 48 horas Assim como os produtos corporais Toda linha Orto molecular Ela vai potencializando E ela chega no lápis dela Em 48 horas Principalmente a corporal Por quê? Porque a gente gera Micro lesões A gente faz com que Haja um novo recrutamento De fibras brancas Fibras vermelhas Para aquela região Então forme-se novamente Colágeno e elastina Vocês não vão se arrepender Então Meninas e meninos Por que estão vindo meninos? Aqui no meu espaço Adorando os resultados Semana que vem Eu vou mostrar novidades Novamente Vou gravar aqui No centro técnico E eu vou mostrar Então Como funciona A linha ouro Da Raghara Com toque bioeletroquântico E vou mostrar também Um corporal para vocês Eu aguardo vocês Aguardo a ligação E agradeço todo o carinho Obrigada O programa hoje Vai ficando por aqui Eu quero agradecer Aos meus apoiadores Gilson Colares Visagios e Beleza Também O Magic Tan Que eu faço lá No Gilson Colares Ao Dr. Tadeu Martins Da Mesoclínica Dr. Carlos Quiven Que faz o meu Botox E Joselaine Bruno Minha micropigmentadora Semana que vem A gente tem um novo encontro Até lá